Música Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a primeira sessão do STJ vai afetar recurso especial da relatoria do ministro Gurgel de Faria a respeito da questão cadastrada como tema 1113, que trata da seguinte definição. Se a base de cálculo do imposto de transmissão de bens imóveis está vinculada do IPTU e se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo Fisco Municipal como parâmetro para fixação da base de cálculo do imposto de transmissão de bens imóveis. No recurso submetido à primeira sessão do STJ, o município de São Paulo contestou a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado em incidente de resolução de demandas repetitivas, no qual a corte local entendeu que o ITBI deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior. O município sustentou que a base de cálculo de imposto de transmissão não poderia corresponder ao valor venal utilizado para o IPTU, e sim refletir o valor de mercado do imóvel objeto da transação. O município alegou ainda que no ITBI, diferentemente do que ocorre com o IPTU, há alto lançamento do tributo pelo contribuinte. Tanto que, se constado que a base de cálculo utilizada não corresponde ao efetivo valor de mercado por ocasião da transação, o fisco deve proceder ao lançamento complementar de ofício. O ministro Gurgel de Faria entendeu que, quanto à relevância da controvérsia e à multiplicidade de demandas que a envolvem, o fato de o recurso especial se originar de acordo a um proferido em incidentes de demandas repetitivas, evidencia a abrangência do tema. Para definir entendimentos sobre a questão e gerar economia de tempo e segurança jurídica, a primeira sessão determinou que fosse suspensa a tramitação de todos os processos pendentes que envolvam a controvérsia em todo o território nacional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto